Dentro da janela de gelo, ao quebrar, lá embaixo. Opa! O gelo é aqui, ó. Então vai ser aqui, ó. Aham! Eita, que tem uma podformer aqui, véi! Nu! A casa do fio tá queimando! Mano, a casa do fio tá queimando! Como? Missão resgate, missão resgate. Calma, 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 calma. Como que a casa do fio tá queimando, mano? Como, como, como? Nossa, ela vai queimar inteira! Como é que eu salvo isso aqui agora? Calma, 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 calma. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Talvez funcione. Ou talvez não. Meu Deus, a casa do fio pegou fogo, mano. Meu Deus, até aqui do lado. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Nossa, mas eu posso quebrar algum sistema de redução ali, mano. Mas é isso que eu perdi a casa. E eu acho que o sistema de redução dá pra reconstruir. Ferrou, não dá pra fazer isso. Calma, 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 calma. Quebra esse aqui. Nossa, vai ser o resgate, mano. Vai ter que ser assim, ó. Nossa, o gelo que eu peguei foi literalmente pra resgatar a casa do fio agora, mano. Meu Deus do céu. Aí ferrou, mano. Agora ferrou tudo, mano. Meu Deus do céu, cara. O que eu posso fazer também é não carregar essa chunk aqui. Porque ele não vai pegar mais fogo, mano. Ai, velho. Mano, eu vou sair daqui. Eu tenho um balde de água pra resgatar essa casa dele aqui, ó. Vai ter que ficar assim, velho. Tipo assim, se eu não carregar chunk, não vai queimar. Então eu vou ficar bem longe a casa do fio. Eu vou voltar. Você briguei o outro? É, Chad. Briguei, tipo assim, eu não peguei o gelo, né, mano. Deixa eu ver se tem gelo aqui pra farmar. Calma, 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 calma. Tem que ser rápido. E como é que eu saio daqui agora? Deixa eu te ver uma ideia. Melhor jeito de sair da casa dos outros. Melhor jeito forever. Tá, vamos sair. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui antes que queime toda a casa do fio de novo. Liga pro fio, liga pro fio, liga pro fio. Boa ideia, Chad. Ele ligar pro fio agora. Ó a pedrada de fula aí, ó. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu mostrei o celular pra vocês Na hora que eu fiz esse movimento aqui, ó Eu fiz esse movimento Fiz isso aqui, eu já fiz isso aqui, ó Vacilei, chapei Falei, cara, vacilei muito É casa pegando fogo É número vazado É tudo dando errado, mano Que isso, é tudo de ruim, mano Já é... Eu gastei os meus gelos lá Na bendita casa do Fioripe, mano Ai, chat O que aconteceu aqui nessa live, mano? Nas minhas lives só acontece bizarríssimo, mano E pedrada tocando de fundo também, mano Quem mandar mensagem pro filme é paia E se colocar o número do filme aqui no chat Vai tomar um ban, tá? Deixa eu avisar Quem viu, guarda pra você Agora, quem não viu Finge que não viu também Continua assim Agora, quem viu e sabe Mandou no chat e tomou ban Eu vou ser pouca as ideias aqui agora, mano Ah, mas você que errou Você que foi buvo Você que vazou o chat Meu chat, minhas regras Eita, que agora a monarquia começou, hein Mas é assim que vai funcionar, mano Daqui passou na sua cabeça Daqui, mano, só passou que eu... Eu falei, fiz merda Maior burrada que eu fiz Na mesma hora eu já tentei corrigir Já joguei o celular no chão Falei, mano, do céu Eu não fiz isso, mano Na real eu fiz isso Eu falei, ah, não creio que eu fiz isso, mano Não é possível que eu fiz isso, mano Eu fui juvenil total Pra mil pessoas eu faz isso aqui Imagina se tivesse em live no canal principal Que geralmente bate 10k 5 mil 10 mil 30 Que foi o recorde que eu já bati naquele canal Ou foi 40 mil, sei lá Imagina Com que cara que eu ia ficar Ter vazado o número do Phil Pra 30 mil pessoas 30 mil pessoas mandando Primeiro que o celular dele ia travar, né Ia pra longe o celular dele O celular dele não ia tancar, não 30 mil pessoas mandando mensagem Nossa, mas mandaram o número ali? Vai mandar O Alisson, alguém mandou o número ali, velho Que eu já fiquei em choque O meu dedo Já foi correndo pro ban Só que aí eu vi que não era Eu vou deixar o número do Phil aberto Eu vou deixar o número do Phil aberto O Phil me ligou Oi Eu vi o trecho aqui Fica calmo Não vazou, né? Não deu pra ver Se eu vincente o número Porque a qualidade do vídeo Tava meio ruim A tua câmera tá muito pequena Pra ver o número Ufa, Deus é bom, mano Aí, chat, aí, ó Aí, ó Vocês não viram nada, não, fi Ufa Fica tranquilo Fica na paz Paz O número do Phil Ufa, graças a Deus, mano Então é isso Mas tua casa tá pegando fogo Nossa Valeu, mano Tamo junto, mano Tchau Aí, chat Vocês viram? Por sorte Ninguém vai tomar bão hoje Ninguém vai tomar bão hoje Porque não vazou Que bom que não vazou Porque senão ele poderia usar esse argumento comigo muito tempo, tá? Ele poderia usar esse argumento comigo muito tempo Tipo Drack, cala a boca, mano Você não pode falar nada de mim, não Porque você vazou meu número na sua live Tá ligado? E, mano Aqui na cidade Você não é assim, fi Chantagem Você acha que aqui só tem santo? Aqui não tem santo, não É chantagem, fi E o Phil é pilantra Ele ia usar esse argumento contra mim Eu ia me ferrar Eu ia me ferrar na mão do Phil, tá bom? Mentira, Phil Eu amo você, mano Caraca, eu pude um pouco no vaso, velho Nossa, que chapação foi essa Nossa, seu Fiquei muito em choque, tá? Já é Opa, rapaziada Eu tô aqui agora no final do corte Porque eu quero pedir pra vocês Me seguirem no Instagram Porque vocês vão ver várias novidades Como, por exemplo Eu tô de casa nova E vocês podem acompanhar tudo isso lá no Instagram Então já me segue lá, mano Me segue Você tá perdendo o quê, mano? Tu não vai perder tempo Tu não vai, tipo assim Nada que te prejudique, mano Só vai ter benefício Vai ter benefício Que eu vou ganhar seguidor também Pra ficar famoso